A Assembleia Legislativa realizou a segunda reunião com representantes de entidades ligadas aos combustíveis e mais uma vez o assunto foi a cobrança da diferença do ICMS sobre o preço médio ponderado ao consumidor final que está congelado desde março e que é base de cálculo do imposto ao Estado e o preço cobrado na bomba. O presidente do Sindipetro, Luiz Antônio Amin, ressaltou que o aumento vai variar de acordo com a região do Estado. Ele saiu do encontro otimista com as negociações entre parlamento e governo do Estado. Foi uma reunião muito produtiva, o setor e a Assembleia, governo, nós estávamos buscando esse acerto com o Estado há bastante tempo já mas infelizmente não fomos atendidos pelo secretário da Fazenda, pelo governo do Estado mas eu acho que a Assembleia com o presidente Sopelsa encaminhou da melhor maneira possível e vamos aguardar os próximos passos que vão ser uma próxima reunião. Os parlamentares estão tentando uma conciliação para que o setor não seja prejudicado. O governo hoje cobra o ICMS em cima de um preço fixo, que é o chamado preço de pauta. Mas entre o preço de pauta, que é o que sai da refinaria e chega na bomba, tem uma pequena diferença. Sobre essa diferença é que está uma grande discussão. O governo diz que não vai cobrar. Os postos dizem que o governo quer cobrar. Então nós estamos tentando uma conciliação. Os postos de gasolina de Santa Catarina com o governo do Estado. A Assembleia, como órgão legislativo, está tentando fazer essa conciliação. Está difícil, mas nós vamos continuar. O presidente da casa, deputado Moacir Sopelsa, conduziu a reunião. Ele ressaltou que o setor está em seguro, mas a Assembleia Legislativa vai continuar mediando o diálogo com o governo do Estado. Nós temos que fazer aqui a nossa parte de parlamento de tentar fazer com que as partes possam dialogar. O governo tem o seu ponto de vista, que também precisa ser conversado, que também precisa ser dialogado. E eu diria que a gente conseguiu crescer nesse debate, porque o setor concorda, os deputados concordam. E eu tenho certeza que o governo também vai concordar de nós aproximarmos as duas partes. A Secretaria da Fazenda, os técnicos da Secretaria da Fazenda, com o setor, a assessoria do setor, para a gente realmente sair desse impasse.